...tambique ali o ultrapassa a divisão da cola, partiu, bateu, bateu, bala, explodiu, estima da marcação, soprou, novamente Toddinho, abriu pro Leleu, vai pegar mais um, a pessoa tentou no campeão, e o bala da pasta, agora, o Ítalo consegue fazer a defesa, é escanteio, vai ser do Ítalo, esse canteio que favorece era a equipe das responsas, é que teve pra você, cobrindo também o evento, bola botada pro Leleu, ele resolve para Toddinho, na quadra de ataque, vem chegando perigosamente os responsas, abriu bola pro Leleu, Leleu dominou, soltou a tensão, Pode pintar mais um, chega a bola de pintura na marcação Vem bola voltada, novamente o Leleu Preparou para o chute, botou para o Tordinho Tordinho abre lá, tenta fazer a jogada Voltou para o Leleu, Leleu tentou fazer a jogada Chega, afasta, tira de qualquer maneira A bola vai para fora Recomposição de bola para a equipe Dos responsas Lateral bola já cobrado Bola voltada para o Tordinho Tentou fazer a jogada, pintou mais um Corta na bola, afasta, tira de qualquer maneira O Everaldo, está sentindo ali O Everaldo, vai estar no jogo Olha a bola botada ali para o Leleu Leleu dominou, chegou, soltou para o Tordinho Abre jogo lá pelas redes, para o Tainan Tentou fazer a jogada, novamente para o Leleu Vai tocando bola, o tempo vai passando Abriu aqui pelo setor da esquerda Devolve a Leleu, vai pintar para o chute Ele tocou no vazio Para ninguém, nem para o Tainan Nem para o Tordinho, a bola saiu É lateral, que favorece a equipe Bokurumi Ali o Everaldo Sentiu agora pouco Mas está em quadro ainda Vai cobrar o lateral Everaldo Para a equipe do Tordinho Ele chuta a bola de qualquer maneira Se despeita a bola Cedeu ali por conta Reposição para o time Dos responsas Vem buscar jogo o Leleu Na 4 de defesa Leleu domina Abre jogo lá pela direita Trabalhando com o Tordinho Tordinho marcado Soltou para o Leleu Leleu para a Tainan Tainan novamente Rola a força de bola para o Leleu Leleu botou lá na frente Chega cortando de qualquer maneira o Lucas Agora o Grumim já volta A ter 4 jogadores em quadro Leleu Entrou o Murilo Bravo Recompou ali a ausência Do jogador expulso de São Paulo 4 a 4 É o placar Quem diria Oliveira Olha Está pintando o pênalti Está pintando o pênalti Vamos ver Ainda tem muito jogo pela frente Olha aí A marcação chegou Ouvir o Tiro do Grumim A Veraldo dominou Voltou para o Murilo Corte demais Olha a recomposição De bola Balabatada para a frente Saiu o tiro de meta Para a representação Da equipe do Grumim 4 a 4 É o placar do jogo Aqui na quadra do ginásio É a Copa Charme Ponto do Movimentando o futsal O Bucambense Tem reposição Saindo de bola Agora para os responsáveis Vem buscar o jogo O Tainan Ele rola a bola Bota lá na frente Dominou Tentou fazer o giro Chega o Lucas Manda a bola para fora É escanteio não Um desvio É reposição Para a equipe do Grumim Ítalo Toca a bola lá Para a quadra de ataque Chegou de cabeça Cortou por ali O Tainan Bola saiu É lateral Aqui pela direita Favorecendo o time do Grumim Que toca a bola Vem bola Batada para o Nath